Bom pessoal, estamos de volta com mais uma edição do seu Peruíbe Salva, continuação do número 20. Temos mais uma ligação, não é mesmo? Quem é que está falando? Boa noite, aqui quem fala é o Américo, o Américo quem está falando, seu Peruíbe. Porra, o que você está ligando aqui de novo, cara? Não falei para você não ligar? Seu Peruíbe, eu gostaria muito, muito, sinceramente muito. Eu gostaria muito que o senhor não enchesse meu saco. Posso lhe fazer uma pergunta, seu... Não pode, não pode. Seu Peruíbe, eu gostaria de saber a hora que termina este humilde desenho. Olha cara, você quer saber que hora que termina esse desenho? Eu vou te falar que hora que termina esse desenho, seu palhaço. O desenho vai terminar agora por sua causa, tá certo, seu imbecil? E não liga mais aqui que eu já estou de saco cheio dessa porra. Puta que pariu, hein? Não tenha calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.